É só eu cantar, todos poderão me ouvir Eu também sou um quebrou, mas canto em um segundo Meu cantar não é assim, tão alto, tão alto, muito Eu canto sempre assim, só me goce ao bar e com o que eu canto Sempre escondido estou, mas com meu bar e tua cor me soltando Oh, vai ser a cósia que vou fazer, e quando eu cantar vai tudo de pé Oh, vai ser a cósia que vou fazer, e quando eu cantar vai tudo de pé La, 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 la LALALALALALALALA